Eu não tô entendendo, ele era pra aparecer aqui ó, mas não vejo ele aqui, eu acho que eu falei com ele aqui, se não eu não tô enganado, no meio do corredor tinha um cara abaixado ali, eu falei com ele, antes de enfrentar o Ricardo Estava aqui ou estava ali, estava aqui ó, então ele tá lá na puta que pariu, ele tá naquela, ele tá aqui, ele estará no corredor antes do chefe do castelo sombreado, ele estará puxando por Tanit, ele pede que ele leve o castelo da salina da Lady para Lady da Muzula E aí Foi sem querer que eu matei ela, eu ia conversar com ela, apertei o botão errado, ela já foi também, foda-se Ele tá no castelo sombreado, tem que achar esse maluco aí Vamos lá, tem que achar ele, não tá ali Sem querer eu matei a mulher, agora foda-se Não, nem aquele VHL ali, VHL aí, ну sei lá mãe Caralho! What the hell? não sei se tem aqui de erva galo Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho, que chato! Isso é chato! Chato que dói! Chato que dói! Certo que dói! Certo que dói! Certo que dói! A gente fica chato! Que dificuldade! Chuuu! 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 Que dificuldade! Chuuu! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um erro, o cara já te mata. Vamos lá. 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 Tchau. Apertei todos os botão e o cara ficou travado. Porra, o Dordo deve ter mexido aí. Caralho, hein? Porra. Apertei todos os botão e ele ficou travado no mesmo lugar. Não se mexeu. Tchau. 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 Ai, cara, chato. Fico de Deus do céu. Bora, sai daí. Sai de cima com o teclado não. Sai. Para. Tchau. 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 Deus do céu, que cara chato. Gente do céu. E o Pai do céu. Vamos lá. 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 Puta que pariu, hein? Meu Deus do céu, hein? Puta que pariu, hein? Puta que pariu. 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 pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta 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 pariu. Pai. Tempo me mexe. Eu dei o golpe no meio do meu golpe, Jair me deu o golpe nele. No meio do meu golpe, ele se remendou nele. No meio do meu golpe. Tchau. Eu posso parar de bater nele, tem que fugir, se eu fugir acaba minha estamina, minha estamina eu morro. Eu sou uma das especiais do lado, eu acho que k güç. Eu não posso até falar assim. Eu estou母 que escolher eu preparo bem. R客 assessing e só existendo com vários outros temas que eu não quis decidir. Quem é기ซado beleza chefe com a Coca-Cola? Tchau, tchau. Aí é foda, aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Aí é foda. Aí é foda, 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 aí é foda. 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 Tava indo tão bem nesse inferno. Esse capeta do caralho do inferno tem me bater. E aí 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 Vamos lá. 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 Toma, filha da puta! Que cara enjoado da Silvia, meu Deus do céu! Caralho, que cara enjoado! I see. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?